Olá galerinha, olha eu aqui de novo. Se você curte esse programa, já deixe seu like aí e compartilhe com o pessoal, pois está começando mais uma Agenda Cultural. Ih, sorrimou, olha, roda a vinheta, Salgado! O Beraba vai tremer com o show de Jorge e Matheus e Alok. Fiquem ligados que dia 14 de agosto, véspera do feriadão, tem um grande show com muita música boa para você curtir o som de uma das melhores duplas sertanejas da atualidade junto com o DJ mais ouvido do Brasil. Vendas de ingressos por este site aqui, ó! Acontece dia 16 no Teatro Municipal em Uberlândia o show Ópera Pop, com o padre Fábio Marinho e banda Nova York. Ópera Pop é definido como um gênero musical que mistura elementos de estilo clássico com música popular e ganhou popularidade na década de 1990. Para maiores informações, ligue no telefone aqui, ó! E esse feriadão promete ser agitado em Araguari, hein? A DJ Tássia chega dia 15 no Sala Eventos para você curtir uma mega festa que é a Sunset Automotiva. Só somzera, hein? Informações no telefone aí, ó! Tá afim de dar bastante gargalhadas? Então vá correndo para o Teatro Municipal de Uberlândia, dia 13. Tiago Ventura, chega com a peça Isso é tudo que eu tenho. Essa, você não pode perder, hein? Mais informações pela página do evento no Facebook. Pesquisa lá! Tiago Ventura em Uberlândia. Falou, galera! E aquele salve para os flamenguistas que sonham em alcançar o timão na tabela. Eu fico por aqui. Cabelo e Companhia, 32415311.